Por favor, Naruto! Se você não assistiu ainda, eu recomendo pular esse vídeo aqui porque vai ter um pouco de spoiler, mas pra quem sabe do que eu tô falando, tá ligado que o ápice dessa saga é quando o Pain lança o Shinra Tensei em Konoha e destrói tudo. Mano, essa cena é muito doida. Shinra Tensei! E aí eu tava navegando pelo Facebook e encontrei esse post aqui do acervo Tihra, em que o Pain tá prestes a lançar o Shinra Tensei na Praça da Liberdade, que é em Belo Horizonte, minha cidade natal. E eu comecei a pensar, mano, qual seria o poder de estrago do Shinra Tensei na vida real? Quanto da sua cidade onde você mora e o Shinra Tensei a destruir? E será que existe alguma bomba, algum armamento que tenha um poder de destruição equivalente ao Shinra Tensei? Se você curte Naruto, já comenta aqui embaixo qual é a sua saga favorita, já deixa o joinha no começo do vídeo, porque esse é o primeiro vídeo na internet em que alguém compara o Shinra Tensei com a vida real. Então vamos lá, pra eu conseguir estimar o tamanho da destruição do Shinra Tensei na vida real, eu tenho que saber o tamanho da Vila de Konoha. Mas como não existem dados oficiais sobre isso, eu comecei a caçar alguns fóruns na internet e eu encontrei essa imagem aqui, ó. A galera tava estimando o tamanho de Konoha baseado no tamanho oficial da Floresta da Morte ali atrás, mas inclusive existem controvérsias de se ela é realmente a Floresta da Morte. E sabendo que a Floresta tem um raio de 10km dos portões até a Torre Central, então eles contaram quantos pixels a Floresta tinha, contaram quantos pixels tinha a Vila de Konoha, eles fizeram uma regra de 3 e chegaram em valores que variavam de 25 até mais de 100km. Ótimo, resolvido. Então quer dizer que Konoha tem mais ou menos esse tamanho aí, certo? Errado. Mano, não faz nem sentido Konoha ter esse tamanho porque ela seria equiparável a Tóquio, que é uma das, se não a maior cidade do mundo, segundo o critério da ONU, com aproximadamente 36 milhões de habitantes. Só que pra atender toda essa população, pra galera conseguir se locomover, eles tem uma rede de transportes de metrô gigantesca. Além disso, o Tóquio tem aproximadamente 650 hospitais, o que dá uma proporção aí de um hospital pra cada 55 mil habitantes. Agora a Konoha não tem nenhum sistema de transportes, então isso pode significar que a sua população consegue transitar pela cidade a pé tranquilamente, mesmo os civis, que não são ninjas e não tem habilidades de correr, não tem preparo físico e tal. E além disso, Konoha tem apenas um hospital. Fazendo a proporção, Konoha teria 55 mil habitantes, mais ou menos. E isso sem falar na nomenclatura de que Konoha é uma vila oculta e não uma megalópole oculta da Folha, porque até se fosse megalópole seria difícil de ser oculta, né não? Só com esses argumentos já dá pra ver que Konoha é muito, mas muito menor do que dizem alguns fóruns por aí, e aí então eu resolvi traçar a minha própria maneira de estimar o tamanho de Konoha. Eu quero deixar claro que essas contas não são oficiais, mas de toda forma, só assim a gente vai ter a melhor noção de qual seria o estrago do Shinda tem sido na vida real. Pra fazer essas estimativas eu usei o Minato como referência, primeiro porque ele é um dos meus personagens favoritos, e segundo que durante o ataque da Kurama na vila ele fica em cima da pedra dos Hokages e dá pra gente fazer uma proporção mais direta. Segundo dados oficiais, o Minato tem por volta de 1,80m, então eu peguei o print das cenas da sua batalha e comecei a medir o tamanho das pedras dos Hokages. Eu usei o site Rapid Tables pra fazer a contagem de pixels na imagem, então eu medi primeiro o Minato, e com regra de 3 eu consegui medir mais ou menos o tamanho da cabeça do Hokage, eu selecionei um ponto do centro da sua cabeça até o nariz mais ou menos, e depois com essa outra imagem eu tentei calcular mais ou menos o que seria o tamanho do penhasco inteiro. E aí o penhasco dos Hokages variou, em várias medidas que eu fiz, já que não é muito precisa, variou de cerca de 100m até uns 170m de altura. E por fim, usando o tamanho do penhasco dos Hokages como parâmetro, eu medi o tamanho da vila usando essas 3 imagens, e os valores que eu contrei variavam de 2,4km até 3,5km de tamanho. Mesmo sendo estimativas, eu posso afirmar que esses valores que variam aí mais ou menos de 2,4 até 3,5km são os valores que seriam o mais próximo que Konoha teria na vida real. Bom, e agora que você já sabe mais ou menos qual seria o tamanho da vila de Konoha, eu já esteja querendo sair do vídeo, mas é aqui que começa a parte mais importante. Qual seria o poder de destruição do Shinra Tensei baseado no poder das bombas que já conhecemos? Com o desenvolvimento da teoria da relatividade de Einstein, sendo demonstrado que existe um equivalente entre massa e energia, foi descoberto que poderíamos gerar energia para suprir essa demanda nos países que viam se desenvolvendo cada vez mais. O lado sombrio dessa história é que também foi descoberto que daria para criar dispositivos que pudessem liberar muita energia, apenas convertendo parte da sua massa. Essa é a ideia por trás das bombas que devastaram Hiroshima e Nagasaki no Japão no ano de 1945. Feitas de urânio instável, as bombas atômicas liberam toda sua energia quando esses átomos se quebram em átomos menores. E ao se quebrarem, se somarmos a massa desses átomos novos, vamos ver que a soma das suas massas é menor do que a do urano sozinho. A massa que se perdeu foi transformada em energia de acordo com a mais famosa equação do Einstein. O Japão guarda até hoje as cicatrizes dessa guerra. Após detonada, a bomba de Hiroshima matou cerca de 90 a 160 mil pessoas nos 4 meses que se seguiram. Isso acontece porque a bomba atômica deixa efeitos que perduram por um tempo. A detonação causou danos severos de queimaduras de terceiro grau num diâmetro aproximado de 3,8 quilômetros. Apenas 300 metros a mais do que o valor que eu calculei para a Vila de Konoha. E isso equivale a aproximadamente 60 campos de futebol de diâmetro. Isso é o que mostra o site Nuke Map, que calcula o dano causado por diversas armas de destruição em massa. Considerando apenas a radiação de nível elevado causada pela explosão, que seria capaz de matar em um mês várias pessoas por câncer caso elas sobrevivessem, o diâmetro seria aproximadamente de 2,4 quilômetros. Portanto, pelo Nuke Map, se você quiser saber qual seria a área devastada pelo Shinatensei onde você mora, basta selecionar a bomba Little Boy, a que destruiu Hiroshima, e detornar na sua cidade no mapa. A destruição do Shinatensei na vida real vai estar entre o círculo verde e o círculo amarelo externo. Mano, o negócio é o seguinte, eu queria ver agora qual seria o raio de destruição do Shinatensei em algumas cidades brasileiras. Vamos aqui ver se eu consigo colocar São Paulo. Olha, a região central inteira de São Paulo seria destruída, considerando entre o raio verde e o raio amarelo logo de fora. Vamos colocar aqui a bomba em cima do MASP, na Avenida Paulista. A Avenida Paulista inteira iria para o saco. E a destruição ia chegar aqui quase no estádio do Pacaembu. Belo Horizonte, minha cidade natal. Bom, BH não é uma cidade tão grande igual São Paulo, então certamente ela iria sofrer muito mais com a bomba do que, proporcionalmente, do que São Paulo, né? Que é uma cidade muito gigantesca. A bomba aqui, ela caiu já na Praça Raul Soares, é uma praça que fica na região central. E a cidade planejada de Belo Horizonte, que ela foi planejada para ficar dentro da Avenida do Contorno. Bom, essa parte inteira seria destruída, iria para o saco. Vou te botar aqui em cima da Praça da Liberdade, que é onde está o poste do acervo Tirra. Mas, de toda forma, não muda tanto, né? A Avenida do Contorno inteira seria danificada pela bomba. Rio de Janeiro agora, vamos ver Rio de Janeiro. Tá, vamos botar aqui na Pedra do Arpoador, que eu sei onde fica. É, o Xindatensei iria destruir uma região gigantesca aqui, tanto de Copacabana quanto da Praia de Ipanema. Uma das praias mais famosas do mundo, né? Se quiser botar na Lagoa Rodrigo de Freitas, a Rodrigo de Freitas inteira iria para o saco com o Xindatensei e até uma área. Além disso, né? Destruir boa parte de Ipanema e Leblon. Bom, galera, vocês podem botar aqui no mapa e investigar aí na cidade de vocês, onde vocês moram, qual seria a destruição do Xindatensei. É só selecionar a Little Boy e colocar a sua cidade no mapa. E você pode clicar aqui na bomba e arrastar e ver qual seria a área desse dano. Talvez a maior diferença entre essas destruições é que o Xindatensei se mostrou como uma forma de destruição mecânica, apenas empurrando todas as suas coisas lá fora. Já uma bomba atômica, ela deixa efeitos que perduram por anos até décadas. Os elementos radioativos gerados nos mais de 2 mil testes nucleares de 45 pra cá estão no seu corpo nesse instante e podem perdurar algumas gerações. De toda forma, seja com o Xindatensei, seja com bombas de destruição em massa, Naruto nos mostrou que violência só gera um ciclo de ódio que precisa ser quebrado. As vidas perdidas não são apenas números, eram pessoas que tinham famílias, sonhos e histórias. Temos que pensar que mais que uma representação de uma grande devastação em um anime, muitas vidas foram perdidas por simples disputas de poder. Na vida real, não vai ter um Rinatensei pra reviver aqueles que se foram. Então esse vídeo é um apelo pra que a ciência seja uma ferramenta pra melhorar a vida de todos nós, e não de tirá-las. Bom galera, só pra eu ter uma noção, se você chegou até esse ponto no vídeo, escreve e dá tebaió aí nos comentários. Considere se inscrever se não é inscrito e compartilhe o vídeo com seus amigos. Valeuzão, até a próxima.